Faça comigo uma peregrinação a três países da Europa, França, Espanha e Portugal, passando pelo Santuário de Nossa Senhora de Lourdes, Santiago de Compostela, Nossa Senhora de Sameiro, Bom Jesus de Praga e Fátima, terminando em Lisboa. Saída 10 de outubro. Não perca tempo, vagas limitadas, ligue para 0, operadora 11-3257-9511. Viaje comigo! Olá, eu sou o padre Alberto Gambarini, paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia em Itapecerica da Serra. E estou aqui para dizer, nada de ficar triste ou desanimado, porque Deus está com você. Esta é a nossa mensagem. São João Crisóstomo diz, ninguém pode nos fazer infelizes, apenas nós. Peçamos a proteção de Deus com a intercessão de São Miguel. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, cobri-nos com o vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Subjulgue o Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Todos os dias nós estamos debaixo dos mais diferentes medos. O medo de ser atropelado, o medo de ficar doente, o medo de morrer, o medo de perder o emprego, o medo que aconteça alguma coisa com os nossos familiares. E aí então surge um sentimento de culpa imaginando. Deus não está se agradando desta situação em minha vida. Porém, a Bíblia nos dá uma boa notícia. Inclusive, os heróis da fé tiveram momentos de medo e também de desânimo. E nem por isso foram abandonados por Deus. Um destes exemplos é o profeta Elias, o maior de todos os profetas. Deus havia se manifestado através dele, através de sinais e prodígios. Ele havia derrotado os terríveis sacerdotes de um Deus pagão. E a rainha Jezabel começa a persegui-lo. E a Bíblia, em 1º Reis, no capítulo 19, versículo 3, diz Elias teve medo e partiu a fim de salvar a sua vida. Repare, Elias sentiu medo, Elias queria morrer. Mas nem por isso Deus se afastou dele. Nós vemos que Deus duas vezes envia um anjo. E o anjo toca em Elias e lhe diz, aqui em 1º Reis, capítulo 19, versículo 7. O anjo do Senhor tocou uma segunda vez, dizendo, Levanta-te e come, porque tens um longo caminho a percorrer. Hoje, Deus continua o mesmo. Elias ouviu a palavra de Deus que o anjo lhe trouxe. Hoje, você está ouvindo a palavra de Deus que cura e liberta. Elias disse, levanta-te, bebe e come. Você tem a Eucaristia. Você tem a água do Espírito Santo que você recebeu na graça do seu batismo. Se você, neste momento, está atravessando também, por estas situações de medo, não se diminua. Mas acredite, Deus está com você. Deus está, hoje, agora, tocando em você e dizendo, levante-se. Porque você não está sozinho, sozinha. E o que aconteceu com Elias? Ele foi renovado. Deus lhe deu, justamente, novamente, a fé viva. Deus maravilhoso, fortalece-nos nestes momentos de medo, de fraqueza e de desânimo. Dá-nos a experiência da Tua presença. Sim, em nome de Jesus, como renovastes o profeta Elias. Reinova-nos com a força do Espírito Santo. Amém. Creia. Você está recebendo o toque divino. Última semana do mês, semana decisiva para manter no ar o programa Encontro com Cristo, que há mais de 35 anos tem levado a mensagem de salvação, perdão, cura e libertação. Se você é uma das pessoas que têm sido ajudadas, então, eu peço. Colabore com o quanto você puder hoje. E é muito simples. Você pode apontar o seu celular no QR Code ou usar a nossa chave Pix. 11 9 5 7 7 1 2 3 2 9 Para mais informações, ligue de segunda a sexta-feira para 0 operadora 11 4667 4353 ou entre no nosso site. Lembre-se, com a sua colaboração, nós vamos continuar trazendo esta mensagem de poder para a sua vida. Obrigado. A bênção da água com o padre Alberto Gambarini Quantas pessoas que nos acompanham e estão em um leito de enfermidade, em casa ou no hospital? Quantas pessoas que estão cuidando dos doentes e precisam também da bênção de Deus? Por isso, se você está doente, não se sinta sozinho. Neste momento, Deus está te visitando para te abençoar. É com esta confiança que nós vamos entrar na capela de Nossa Senhora dos Prazeres, em Itapecirica da Serra, para rezar as três Avemarias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Deus, neste momento eu estendo as minhas mãos sobre todos aqueles que estão enfermos em casa ou no hospital. Estendo as minhas mãos sobre aqueles que cuidam também dos enfermos. E eu peço, derrama a saúde do Espírito para que tenham fé viva. Derrama a saúde para as emoções, trazendo confiança. Derrama a bênção para a saúde do corpo, porque tu és a fonte da saúde. E abençoe e santifica esta água, para que todos aqueles que dela beberem possam receber o medicamento espiritual para a sua enfermidade. Amém. Beba um pouco desta água. Que o Deus Todo-Poderoso, com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres, dê a você a bênção da saúde, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, os anjos te protejam e Salve Maria! Você já se deparou com desafios que pareciam impossíveis? Já se sentiu sobrecarregado pelas circunstâncias da vida e desejou uma fonte de força e orientação para vencer? Tudo isso e muito mais você encontra no meu livro, com a ajuda de Deus, mais que vencedor. É um livro que oferece exatamente isso. Uma jornada de descoberta espiritual e um guia prático para superar os desafios com a ajuda divina. Com a ajuda de Deus, mais do que vencedor, você estará transformando a sua vida e você encontra nas melhores livrarias católicas perto de você ou ali no nosso site encontrocomcristo.com.br. Com certeza é este livro. Você acompanha o programa Encontro com Cristo, meu trabalho, nas redes sociais? Então, ajude-me a mantê-lo no ar e é muito simples e fácil. Faça um pix e assim você estará salvando vidas. Aqui é seu lugar, Encontro com Cristo.